como brincar com a mente, com o coração daquele homem. Sedução é focar naquilo que o outro quer e depois tirar isso dele. Vap, pra conseguir o que você quer. Mas vamos lá. Sedução é focar naquilo que o outro quer, entender, entrar na alma dele, pra depois tirar isso da pessoa. E quando você tira, vap, você tem a arma mais poderosa nas suas mãos, que é a arma da sedução. E aí você faz as pessoas correrem atrás de você, mais especificamente aquele homem. Não adianta só você conquistar e ficar tudo gostoso, maravilhoso, bonitinho, sem a sensação de perda. A sensação de perda, ela vale três vezes mais que a sensação de ganho. Quantas vezes você entrou num relacionamento, tava incrível, maravilhoso, mas isso não foi o suficiente pra vocês começarem a namorar. Eu já mentorei mais de 16 mil alunas em 36 países. Não importa a região do mundo. Isso sempre vai funcionar, porque isso faz parte da psique humana. Da psique humana. Então não adianta só eu entregar o meu melhor. Eu preciso saber a hora de tomar. E é por isso que no novo Código do Amor eu vou te guiar na jornada de 12 semanas, pra você, vap, pegar o que é seu. Não tirar isso dele. Agora, entenda uma coisa. Qual é o maior fetiche dos homens? Você quer saber? Quero te contar uma história. Durante muitos anos, um monge meditava embaixo de uma árvore. Esse monge meditava... Não tinha nada. Ele não possuía posses, vestimentas caras. Mas ele mal tinha artefatos, indumentários pra se vestir. E um rei passava sempre nessa árvore e olhava. Nossa, ele me passa uma coisa boa, esse monge. Passava de novo. Nossa, a vida dele é leve. Eu sou um rei. Eu tenho tudo que eu quero. Eu uso as roupas mais caras. Eu tenho joias nas minhas mãos. Mas eu acho que eu não possuo a leveza, a plenitude desse homem. Até que um dia o rei decidiu conversar com esse monge. E ele ficou maravilhado com a leveza, com a energia, com a vibe. E todos os dias, o rei parava pra se aconselhar com esse monge. Todos os dias. E ele falou, nossa, esse cara é incrível. Ele é um guru pra mim. Ele me falou isso. Ele me traz entendimentos que eu não conseguia compreender. Eu vou pedir pra investigar a vida desse homem. Vai que eu tô sendo enganado. Um rei não se pode ser feito de tolo. E pediu pros melhores espiões investigarem a vida desse homem. Deu três dias. Os melhores espiões falaram, esse homem é um santo. O passado dele é limpo. É cristalino. Nada de errado. Nada de ruim. Nada foi encontrado. E olha, vasculhamos por todo o reino. Por todos os lugares. E o rei com aquela sensação de alívio. Uau, que bom. Ele é o meu mentor. Ele é o meu guru. Foram lá investigar novamente a vida do homem. Nada acharam. E o rei continuou, né? Se aconselhando com ele. Até que o rei falou, por que eu preciso me deslocar? Ele tem que morar no palácio. E ele morando no palácio, ele estando do meu lado. A minha vida vai ser muito melhor. Ele vai trazer leveza, plenitude pra mim. E eu vou prosperar como um rei. E o rei foi lá com a sua carruagem e chegou. Olha, monge. Eu gostaria de te fazer um convite. Por que não vá morar no palácio? Eu vou te dar as melhores vestimentas. Os melhores alimentos. Você vai viver como um rei. Você é o meu. Meu conselheiro, você vai ficar aqui protegido por mim. Vai ficar do meu lado. E o monge falou, claro. Óbvio. Vamos, vamos embora. Naquele minuto, quando o monge disse sim, o rei falou, putz grila. Como que um monge que não tinha nada, não tinha posse, agora ficou super animado pra morar no palácio? Ele tava me enganando. Só pode ser. Ah, que droga. Mas mesmo assim, ele é o rei, ele não podia voltar atrás. Ele pagou pra ver. E o monge fez umas exigências. Olha, se a gente vai pro palácio e eu vou morar a partir de agora lá, eu quero a melhor carruagem pra me levar pra lá. Mas nessa hora que o rei falou, cara, eu tava certo. Esse cara tá me enganando. Eu fui enganado direitinho. Eu vou ficar de olho nesse cara. E ele mandou então trazer a melhor carruagem. E o monge ficou lá acenando, né? Como se fosse um rei agora. Quando chegou lá, cadê o meu quarto? E ele foi lá no melhor quarto. Trocou de roupa as melhores vestes. E todo dia aquele monge passeava pelo jardim, comia do bom e do melhor, vestia-se bem, tomava banho, conversava, comia, uvinha na boquinha. Sabe aquela coisa de história de rei, da távula redonda? E o rei ficou indignado. E ele não ia mais te consultar. Olha só, né? O grande sonho virou um pesadelo. Porque ele queria que o monge estivesse do lado dele, mas a partir de agora ele não tinha condição emocional pra ir se consultar com aquele monge. Até que, depois de alguns dias, o rei falou, eu preciso tomar uma lição, preciso falar com ele. Tá, 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 bate na porta. E o monge com aquela calma pode entrar. Esparramado no sofá, com tuniquinha, melhor roupa de algodão, algodão pima, uvinha na boquinha. Eu tô muito chateado. Eu não consigo mais, eu me sinto enganado. Você era um monge, você vivia na árvore, você não tinha mal o que vestir. E agora veja você, você vive melhor do que um rei. Eu tenho que tomar atitudes, eu tenho que guerrear, eu tenho que resolver coisas, decidir, criar leis, arrecadar impostos, um monte de coisa. E você tem tudo do bom e do melhor sem a preocupação de um rei. Isso me deixa muito irritado. E o monge, algodão pima, uvinha na boquinha. O cara, a tranquilidade toda, falou, olha, eu já tinha percebido isso. Eu só não percebi e não consigo entender. Por que demora pra vir falar comigo? Por que fica guardando esse sentimento dentro de você? Me segue. Ah, e eles foram andando. Tá, tá, tá. Abriram as portas, cruzaram os jardins. Tá bom, passamos pelos jardins. E aí, me diz. Continue andando, o monge disse. Eles continuaram andando. Abra a porta do palácio. Abriu os portões do palácio. E o rei foi correndo atrás, andando atrás do monge. Até que eles pararam no começo dessa história, na árvore. Monge da árvore, né? A antiga residência desse monge. E lá o monge começou a tirar túnica, suas vestimentas, seus ouros, suas joias. E ele falou, eu estou indo embora. No momento onde eu estava nas árvores, eu não tinha posses, eu fui feliz lá. No momento em que eu fui pro palácio, eu fui feliz lá. Eu usei as coisas que me deram. Eu usei, eu comi, eu usufruí da cama macia, eu usufruí da água quente. Eu usufruí dos alimentos, das vestes boas. E agora que você está chateado comigo, eu vou embora. Enquanto eu estava lá, foi bom. Enquanto eu estava aqui, foi bom. Sempre é bom. Porque eu sou livre. Eu sou livre. Nada me possui. Eu possuo as coisas. E quando as coisas não me querem, as pessoas não estão felizes, eu vou embora. Naquela hora o rei falou, meu Deus, que lição. Ele é um monge. Desculpa, eu me sinto envergonhado. Você me deu uma grande lição novamente. Você é o meu conselheiro máximo. Que lição de vida. Volte pro castelo. Eu tenho vergonha do meu egoísmo. Da minha inferioridade. Era um complexo. Era alguma coisa. Me perdoa. E o monge falou, não. A partir do momento que eu falar que eu vou voltar, você vai ficar se remoendo novamente. Na dúvida. Eu estou indo porque nada me possui. Porque eu sou uma pessoa livre. Foi muito bom enquanto durou. E agora eu vou ser feliz. Continuando ser feliz. Porque eu sou livre. A liberdade é o maior fetiche do ser humano. O que aquele monge tinha que aquele rei não tinha? Liberdade. Quando um homem experimentar uma mulher livre, ele vai ficar maluco. Porque o maior fetiche de um homem, do ser humano, é a liberdade. Uma mulher livre, sem apego, sem necessidades. Livre emocional, livre financeiramente, livre espiritualmente, livre sexualmente. Uma mulher livre, que não depende dos outros, é uma mulher irresistível. Então, tem o dito popular, né? O homem gosta de uma mulher que maltrate ele. Não, o homem gosta de mulheres livres. Ora, se aqui não está cabendo, eu vou embora. Eu quero você, mas eu não preciso de você. Eu sou livre. Eu queria estar aqui, mas não está fluindo. Eu sou livre. Eu vou continuar a jornada. Esse tipo de mulher, esse tipo de pessoa, é que deixa os outros malucos. Porque o maior fetiche do ser humano é a liberdade. Um homem livre é irresistível também, né? É por esse homem que você está apaixonada. Um homem livre, um homem que vive nos seus termos. E um relacionamento de alto valor é viver nos seus termos. Uma vida de alto valor é viver nos seus termos. Sem o medo do julgamento, sem a pressão. Só que esse é o grande desafio da humanidade. Logo, esse é o grande fetiche da humanidade. Liberdade. Então, não adianta querer correr atrás de um homem. Eu estou desesperado, eu quero muito ele. Você já está escravizada pelos seus sentimentos. Eu quero, eu quero, eu quero. Olha o quanto apego. Tudo que você precisa ser é livre. O apego é antissedutor, porque o apego te aprisiona. Só que não basta só isso. É interessante, é necessário saber seduzir. É preciso atrair a pessoa até você, assim como o rei fez, com a sua liberdade, com a sua vibe, com a sua energia, com uma vida de alto valor. Por isso, antes de ter um relacionamento, é necessário ter uma vida de alto valor. E aí, a pessoa seduzida fica na sua mão. E seduzir é focar no que o outro quer. Então, quando você senta num restaurante, no primeiro encontro, o que você quer? Eu quero um relacionamento? Eu quero namorar? Porque os homens, isso, nossa, só está falando sobre você. Isso é interessante para a história do Lobo Mal, né? O Lobo Mal pergunta, onde você está indo? Estou indo lá. Onde é? Ai, quem está lá? Minha vovozinha. Ela é forte? Não, ela está doente, tadinha. Hum, beleza, o Lobo Mal podia ter comido a Chapeuzinho lá, mas ele foi lá, escutou, escutou, e a Chapeuzinho, fala dela, fala dela, fala dela, escutou, foi lá, assassinou a tradizinha da vovozinha, e depois a Chapeuzinha rodou também. Então, cuidado em falar demais, porque senão os cafajestes, as pessoas vão usar isso contra você, o Lobo Mal. Então, seduzir é focar no que o outro quer. Ah, o que você deseja? Nós temos várias necessidades, né? Significância, variedade, segurança, crescimento, contribuição. E aí, a pessoa seduzida vai contribuir com você. A pessoa seduzida fica rendida. E aí, isso no final, eu tiro isso dela. Olha, eu quero continuar com você, mas não está funcionando, porque eu tenho essa visão. Você quer ter essa visão comigo? Não? Então, tchau. Eu pego o que é meu e vou embora. O grande erro, e eu falei isso nas aulas de aquecimento, o primeiro maior erro é ter a postura de tomador. Eu quero você, vem pra mim. Eu já estou apegada. O monge, em nenhum momento, falou eu quero o palácio, não. Ele foi tão autossuficiente, tão incrível, que foi convidado a ir pra lá. E depois ele tirou o que é dele, ó, estou indo embora. Ele não quer tomar, deixa eu ir embora, mas deixa eu pegar esse pedaço de ouro, essas frutas, não. Ele foi embora. E isso que deixou o rei maluco. Então, ele seduziu. Sedução é desviar do caminho. A sedução não se aplica só entre homens e mulheres. A sedução é o tempo todo. Sedução com seus filhos pra convidá-los a tormar banho, escovar o dente, trocar de roupa. Sedução com as pessoas, pra convidá-la a comer a mesma coisa que você. Sedução pra você ser, conquistar aquele cliente, passar numa entrevista de emprego. A sedução acontece o tempo todo. Sedução é desviar a pessoa do caminho. A pessoa estava na defensiva, eu desvio pra conseguir o que eu quero. O maior erro, de novo, é focar no que você quer. Eu quero um relacionamento, eu quero um homem interessante, eu quero isso, eu quero aquilo. Escuta, saber o que você quer aqui, mas aqui fora você precisa ouvir mais. Na sedução não importa o que você quer, é o que o outro quer. Mas, Ítalo, e eu? Saiba o que você quer aqui dentro, não se desvie em nenhum momento, senão você vai ser seduzida. Eu quero um homem de alto valor, eu quero um relacionamento aqui. E fale menos, haja mais. E tem gente que tá tendo problema porque tá na postura de tomador ou é inocente, né? Entrega, entrega, entrega e não sabe, digamos assim, puxar o anzol. E você vai morrer porque você só doa, doa, doa e seca. Você precisa doar, saber o limite e a hora de tomar, a hora de puxar o anzol. Na verdade, você não tá puxando o anzol, você só tá puxando o que é seu. Dar antes de tomar. Primeiro eu dou, eu contribuo, depois eu tomo. A maioria das mulheres, a maioria das pessoas, eu vou falar mulheres porque eu tô falando com você, entram na postura de parasita, eu quero ele, eu quero ele, eu quero um homem, né? Eu escuto o cúmulo de falar, como é que eu conquisto um homem rico? Não! Não! Seja você a mulher rica, seja você a mulher de alto valor. Você querer tomar dos outros é uma lei antinatural. Primeiro eu dou e recebo. Relacionamento é um jogo espiritual. Eu jogo a semente, eu dou e recebo. Não queira receber depois de tomar. Isso é uma aberração. Quando eu tiver barriga de tanquinho, eu vou malhar. Quando eu tiver um relacionamento incrível, com um cara que me valorize, com um cara isso, com um cara que vale a pena, eu vou me valorizar, eu vou me amar. Não! Se ame, se valorize, tenha uma vida de alto valor e esse relacionamento vai sair no suor, porque você doou e você vai receber. Ítalo, eu sou incrível, mas eu não tô tendo esse relacionamento. Por isso você precisa se inscrever no novo código do amor, porque existem também as estratégias desse mundo externo. Não é só jogar o anzol e não fazer nada. Você precisa usar as artes do amor, da sedução, pra você viver esse relacionamento de alto valor. A maioria das pessoas não entende esse aspecto da sedução. Ao invés de dar um passo pra trás, entender todas as vontades e as necessidades dos outros, elas ficam falando delas, 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 delas. Quando a Flávia, minha esposa, terminou um relacionamento de quase oito anos, né, de sete anos, eu não fiquei só falando de mim, eu fiquei ouvindo, porque ela não queria a Ítalo, ela não queria o Ítalo, ela queria qualquer pessoa que lhe entregasse o que ela necessitava naquele momento. Naquele momento, o que ela queria era variedade, era conexão emocional profunda, era se sentir que tem um parceiro com ela. E aí eu comecei a ofertar isso pra ela. Se um outro cara que ela tivesse saindo, tivesse ofertado isso pra ela, possivelmente ia ter acontecido uma catástrofe, que era. Eu não ia ter minha família hoje. Se eu tivesse focado só no que eu quero, só no que eu quero. O Robert Greene fala, né, é irritante não ter a sua vontade atendida. Isso faz uma pessoa ir atrás de quem possa lidar aquilo. O que o homem tá buscando agora? Ter uma amizade sincera? Conversar? Um relacionamento? Não. Para de querer. Olha, o que você quer? Eu quero um relacionamento. Para de querer um relacionamento? Queira ter uma vida de alto valor? O que o homem quer no final das contas? Se ele quer ter uma relação sexual, vamos falar essa verdade, né? E Papai Noel também não existe. Se a gente usa essa informação pro nosso favor, tudo fica bom. Vamos fazer um teste agora? Manda uma mensagem assim pra esse cara. Qualquer cara. Eu quero que você escolha quatro caras pra você fazer um teste agora. Um cara que você tá conversando, um cara que você tá saindo, alguém que você já tem uma intimidade, alguém que você já tá flertando. Você pode falar assim pra ele. Puxa uma conversa e fala assim, Hum, você me deixa toda três pontinhos. Manda essa mensagem agora pra esse cara. Não ficou com uma conotação meio de safadeza? Pois é, ele vai te responder na hora. E aí quando ele responder, você fala assim, Hum, toda alegre. O que você pensou que era? Tá entendendo? São duas mensagens. Você atraiu ele, e agora a gente desviou ele do caminho pra ativar a conexão emocional. Eu não vou ficar investindo em sacanagem, porque eu quero criar conexão emocional. Mas você entendeu que esse teste foi validado? Ele no primeiro momento busca uma relação, algo mais sexual. Então manda essa mensagem agora. Hum, você me deixa toda essa primeira mensagem. E a segunda é, assim que ele responder, Alegre, você achou que era o quê? Seu intuito aqui não é avançar, é apenas entender que o comportamento é muito previsível. Quando você usa a isca certa, funciona e sempre funciona. E como é que você faz agora? A forma mais assertiva é jogar com as emoções, com as necessidades emocionais daquele cara. Foca nas emoções primitivas, tristeza, alegria. Quando você consegue jogar com essas explosões de emoções positivas, aí você começa a conectar o homem emocional. Como é que eu uso a alegria? Seja uma fonte de prazer, seja uma fonte de novidade. Como é que eu uso a raiva? Eu uso um pouco da rebeldia ao seu favor. Ele te ama em cima da hora, você fala, Hum, que delícia. Mas em cima da hora não rola. Olha, eu queria sair com você agora, mas não vai rolar. Isso é um pouco de rebeldia. Você dá as cartas, não é ele. Medo, mistério. Trabalha com as emoções primárias ao seu favor. Conexão emocional, química. Faça um balé perfeito, uma dança perfeita entre as energias masculina e feminina. E usa principalmente a liberdade. Foi o primeiro aspecto que eu comecei esse vídeo. Liberdade, desapego. Não espere nada com isso. Espere tudo e tudo será nada. Espere nada e nada será tudo. E aí você aciona o maior fetiche da humanidade, que sai daquele homem. E pra gente finalizar, não tem motivo mais forte pra aquela pessoa do que o desejo dele. Segundo, saiba o que você quer. Saiba o que ele quer e depois, vum, tira dele. Dar antes de tomar. Um grande beijo e até amanhã no mesmo horário. Tchau, tchau, tchau.